Você vai ver agora como se prepara um lugar muito especial, da Vivere, um espaço de eventos todo preparado para se viver bons momentos. No coração de Campos do Jordão, gastronomia com networking, numa roupagem contemporânea assinado pelo arquiteto Gustavo Martins. Quando eu fui conhecer a casa, apesar de ela estar abandonada durante um tempo, já dava para identificar algumas características, o estilo dela, que era bem marcante, uma casa cheia de possibilidades. E durante o decorrer da obra, isso foi se acentuando, porque a hora que a gente foi trabalhar as janelas e elas foram raspadas para a gente escolher a tonalidade de tinta, descobrimos que era pinho de riga, todas as esquadrias da casa. Então acabou que nem pintou, a gente só deu um tapa, deu um trabalho para valorizar essa madeira e ela permaneceu natural, ficou bem interessante. Outro aspecto legal, no hall de entrada tinha uma forração antiga de carpete e a gente foi remover aquilo para colocar um porcelanato, alguma coisa assim, e descobrimos que tinha ladrilho hidráulico embaixo, estava num estado legal de conservação, foi só dar uma raspada, uma limpada e também pudemos aproveitar mais esse elemento original da arquitetura da casa. Então, na verdade, é um presente poder trabalhar num projeto desse, porque ele já vem pronto, a gente só vai descobrindo, vai meio lapidando algumas coisas para valorizar. Ela tinha uma arquitetura muito segmentada, quartos pequenos, sala não muito grande, até pelo período que ela foi construída, essa era a proposta da arquitetura. Então nós precisamos quebrar algumas paredes, abrir alguns vãos para poder interligar todos esses espaços, criando pequenos lounges e a gourmetteria, que vai ser a grande vedete da casa, porque a ideia é que todos esses encontros girem em volta de um evento gastronômico. A fachada da casa em si eu mexi pouquíssimo, nós trabalhamos praticamente com cores e iluminação. Agora, o que realmente vai realçar essa fachada, o que vai valorizar é o paisagismo. Nós temos um parceiro, o Jair Pinheiro, que é um craque, lá da região mesmo, de campus, que está trabalhando todo esse projeto de paisagismo, em parceria com o escritório. E pelo que ele já me mostrou do trabalho, de alguns 3Ds que ele fez, vai ficar muito legal. É o primeiro trabalho, é sempre interessante você conhecer um bom profissional pela primeira vez. Ele sempre traz uma bagagem diferente do seu trabalho e está sendo muito gratificante trabalhar com ele. Primeiro é isso, o campus do Jordão, alta temporada, é diretamente relacionado ao inverno, o que é diretamente proporcional à vida do jardim. O jardim do inverno, ele perde bastante vida. Então, já é um desafio bem grande você escolher plantas altamente adaptadas a essa situação de clima frio, de geada, de estiagem. A rapidez com que isso tem que dar resposta também marca muito as espécies a serem escolhidas. São espécies que se adaptam rápido a essa situação de estresse, de transplante. E o outro, realmente é uma casa de negócio, não é um jardim residencial, não vai existir um jardineiro para ficar cuidando disso. Então, tem que ser um jardim bonito, prático, contemporâneo e fácil de cuidar. Esse é o lado contemporâneo desse jardim, a praticidade de cuidar. É um grande desafio, sim, que leva um grande conhecimento botânico para a escolha dessas espécies. Primeiro, a proposta da casa, que é uma proposta super interessante, que não é uma casa que vem para ficar só em julho, é uma casa que vem para trabalhar o ano inteiro aqui em Campos. O desafio do prazo ser pequeno, de conhecer o novo profissional, como a ideia do Gustavo, primeira vez trabalhando com ele, é um profissional renomado no Vale. Isso é bastante estimulante, mas sobretudo esse desafio de ter uma semana para transformar a casa num bom jardim. Isso é muito gratificante, esse desafio. A equipe fica bastante motivada. É sempre gostoso trabalhar em projetos comerciais e projetos de espaços para eventos, nesse caso, uma casa de relacionamento. O ritmo de trabalho é outro, o objetivo final é outro, então você não tem que ter tanta preocupação com o cliente que vai residir no espaço ou trabalhar ali, porque, na verdade, o fluxo de gente é diferente, está sempre mais rotativo. Então, você pode criar alguma coisa mais inusitada, espaços mais cênicos. Cada hora é uma pessoa que vai ver, vai interagir de forma diferente, então é muito interessante. E a arquitetura da casa colaborou muito para tudo isso. Ela propiciou um trabalho diferenciado com elementos que ela já oferecia. Agora está só sendo um make-off do que está acontecendo lá, mas assim que a casa estiver pronta, vale a pena a gente voltar e vocês conferirem tudo isso que a gente foi falando, que realmente está muito interessante. No próximo bloco, você vai ver que a Avenida Rio Branco, em São José dos Campos, tem estilo de sobra. Não saia daí! Servo Drive Servo Drive It's so easy So easy with Servo Drive Touch it and it opens Come on and touch it and it opens Nodge it and it opens Ooh, nodge it Hip it and it opens Cause it's so easy It's so easy It's so easy Servo Drive